Você já reparou como às vezes a gente precisa se impor para alguma coisa acontecer? Às vezes a gente vê uma situação e a gente tem que agir naquela situação e fazer algo para transformar aquela situação com a força da nossa vontade. Será? Será que a gente está agindo certo mesmo? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu vou contar aqui para você duas ou três situações que eu observei e que aconteceram comigo também. Então, a primeira situação aconteceu com uma amiga minha. Nós estávamos juntas e o marido dela falou alguma coisa que ela não gostou, né? E aí o tempo fechou, estávamos nós três, o marido falou, eu percebi o movimento que não foi muito legal, ela não gostou, o tempo fechou e ela virou para ele e disse assim, você não é meu pai, não me trate assim. Algo desse gênero. E aí, né, a gente ali no meio da situação, eu dei aquela disfarçadinha, a gente continuou o nosso passeio, mas mais tarde ela me contou o que aconteceu. Lá, né, entre quatro paredes, ela teve que colocar o dedo no nariz dele assim e dizer, você precisa me respeitar. Me respeite. Que história é essa de me tratar como criança? E pá, 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 pá. Então, ela me contou essa história, né? E aí eu falei assim, você já reparou que você está tentando fazer com que ele te respeite ensinando justamente o contrário? E a gente fez ali uma brincadeira. E foi isso que nós duas conseguimos observar, né? Muitas vezes a gente quer que a pessoa se comporte de uma determinada maneira e a gente dá o exemplo para aquela pessoa de uma maneira completamente oposta. Então, como você quer que alguém te respeite impondo o respeito, colocando o dedo no nariz da pessoa? E dando exatamente o exemplo oposto. Penso também, né, nas mães e seus filhos. Eu, entre elas, quantas vezes, né, uma das minhas filhas estava fazendo alguma coisa que eu não considerava certa e eu precisava educá-las. E para educá-las eu dizia, Helena, você não deve fazer assim e blá, 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 com a voz alterada. Ensinando educação com a voz alterada. Não é estranho? E outra vez também comigo, sabe? Falando com uma pessoa ao telefone. E eu fiquei brava porque a pessoa mudou de ideia de um dia para o outro. Me disse uma coisa num dia e no dia seguinte disse outra. E eu fiquei nervosa e pensava, nossa, essa pessoa é bipolar. E comecei a tratá-la como se fosse bipolar mesmo. Querendo que aquilo que foi dito no dia anterior se mantivesse no dia de hoje. O bom foi que eu percebi logo, né, o que estava fazendo. Desliguei o telefone e fui para a minha reflexão. Então, o que eu estou fazendo? Qual é o exemplo que eu estou dando? O exemplo de como eu quero ser tratada. Não é? Então, vamos prestar atenção em como nós impomos a nossa vontade com o pretexto, com a ideia de que estamos ensinando a outra pessoa. educando a criança, o companheiro, o seu amigo que ligou para você e mudou de ideia, né? Qual é a nossa reação? Eu ouso dizer com quase absoluta certeza que praticamente 100% das vezes o modo como a gente reage é diametralmente oposto ao modo como esperamos que aquilo retorne para nós. Então, você me respeite significa, na verdade, ah, onde é que eu preciso me respeitar? Como eu posso me respeitar mais e dizer para a pessoa, com toda a tranquilidade do mundo, porque eu me respeito, olha, veja bem, eu vou tomar minhas próprias decisões e você não precisa se comportar dessa forma. Olha só que diferença. Ou então com a criança, não é? Quando a criança está ali fazendo uma arte, algo que você considera mal educado, que tal? Oh, minha criança querida, vamos fazer outra coisa, né? E tranquilamente conduzi-la a uma outra atividade. Será que a gente não está ensinando melhor? E eu com o meu amigo, será que eu não poderia aproveitar aquela oportunidade de que ele mudou de ideia e viver o momento presente, sabendo que, na verdade, tudo é tão instável, né? Então, um dia lindo, de repente chove. A gente programou um passeio, de repente não deu certo. E a vida é desse jeito. Por que não mostrar para ele a minha flexibilidade, ao invés de exigir a rigidez? O que é que a gente está fazendo errado? Qual é a mensagem que a gente está passando, sem querer, porque a gente acredita numa história louca na cabeça da gente? Com essa reflexão, eu te deixo mais uma vez um beijinho. Te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação para você saber quando eu lançar os vídeos. Dê um gostei no vídeo para mim e deixe para mim o seu comentário. Muito amor para você, cada vez com mais consciência sobre as nossas atitudes.